O histórico da rainha, muito bom, olha pra isso aqui, o favo tem tortura por causa de captura, é assim mesmo, mas olha a compactação dessa postura, perculação, em relação à beira de leomarço, que a gente ficou olhando, aquele tanto de falha, olha a diferença. Isso aqui é porque, aqui ó, quem gerou defeito foi o quadro anterior, tá vendo essa roda aqui? Isso aqui causou dano no outro, então, quanto mais corrigir problemas desse tipo, menos vai suceder problemas em sério. Então, uma característica boa desse chame, que é de qualidade de postura e também de um comportamento. Quem desenvolveu a Comela Langstroth foi um monge, né, um religioso, é, Langstroth, norte-americano. E ele passou, segundo os relatos, 29 anos de sua vida estudando o comportamento das abelhas da natureza, pra poder desenvolver a colmeia padrão. Um dos detalhes é que dentro do grau de observação dele, a normalidade dentro da realidade climática é que ele estudou. O enxame tem cruzado os dez quadros de postura e nesse comportamento tem esse, essa linha de fio de alimento. Cria de alimento em todos os quadros e cria nos demais. Isso no nosso semiárido, em vinte anos de caminhada, eu só encontrei meia dúzia de enxame com esse comportamento. E não tem uma aqui, eu vi um lá também. Aqui não foi necessariamente o trabalho do guia. Tá vendo? Ó, faixa de mel, faixa de mel. Então ela tem um comportamento que chama atenção. Qual é o detalhe e por que todos não tem, que nem todo mundo consegue instalar o aquário no melhor das condições. Esse enxame, esse em especial, tá usufruindo da condição de conforto térmico ideal. Pode ter a predisposição genética, pode. Mas a abelha tem que estar no seu melhor de temperatura. E aí provavelmente, aí ó, só o corrente. Tem esse bloqueio todo aqui. É o daqui, depois de meio dia todo bloqueado. Sombra. Água perto. Água perto. Alimento, safra de forma satisfatória. Tudo bom. Então vamos lá. Essa aqui está marcada, né? Está marcada. É, está marcada. Esse quase que eu pego agora. Aqui, só vai aqui. Onde é o que? Não sei se ele vem aqui. Não tem fronteira para ele, não. Não, não sei se ele vem aqui. Agora eu falo que é só o Geraldo. Da localização? É. Faixa de polvo. Olha as fases. Está desenvolvendo, mas olha, ovo do dia, tem larva de até três dias, de cinco. Precuba ou perculano. Isso na entre safra é compreendido, é compreensível. E na safra não rola. Porque na safra a rainha tende a ocupar um lado do quadro por sequência de postura. Aqui a rainha certamente está trabalhando em 30, 40% do seu potencial. Então ela acaba colocando no mesmo lado duas, três fases de crias. O que não é tão interessante. Mas com um período de entre safra é aceitável. O mais importante é, está alimentando esse enxame? Tem. Olha o sinal aqui. Alimentando e puxando. Esse quadro já botou quinta-feira, não foi esse? Está bem avançado. Está ótimo. Está doido aqui? Não. O que você fez? Toque de? De alimento. De alimento. Qual é a intervenção aí? O enxame está bem estruturado com estoque de alimento e a sequência de crias. Tem ovo do dia, tem larvas. Tem presença de todas as fases, não tem? É. Chegaram a perceber isso? Uhum. Populacionalmente ele está bem. Ele foi capturado há quantos meses? Três meses. Nessa base, no menos, três meses. Três? É. Está bem. Inseriu ceravel ao lado. E aqui. E aqui. Qual é a intervenção, turma? Favo já. Favo já. Iniciou o trabalho. Qual o detalhe? Essa placa foi inteira. Ela errou. Errou. Isso. Quando você botou a ceravel ao lado, já servia a alimentação energética? Claro. Tem que analisar o que foi que aconteceu, que não é normal. Ela roeu. Ela roeu dessa proporção. Ela roeu para... 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 Para depositar em outro... Para... Eu ignoro, não sei. Quero aprender. A APS, ela faz aproveitar meu parecer? É o nosso bom aí. Ah, pode encambar lá. A APS. Passou? Não é que ela pegue externo. Externo não. Mas internamente. O ato de você botar uma placa de ceravel ao lado, inteira. E ela roer desse tanto, significa que ela tirou daqui para botar em algum lugar. Inclusive... Inclusive... Eu estou supondo que além do recurso da alimentação, mas sobretudo do recurso que ela conseguiu fazer aqui, e fez isso aqui. Certo. Vocês estão vendo a saliência de cera aqui? Sim. Por conta de criar um ambiente de elevação do plástico. Então, vamos lá. Semana passada, nos plásticos, fute-se a água. Lembrado? Tinha as forcinhas de água no plástico? Vamos lá. Vi o ponto do? Vamos lá. Obrigado.